Vamos resgatar o seu cabelo das profundezas com esse passo a passo? Então vem comigo aqui, você que tá aí, debaixo do cobertor, debaixo da cama, chorando, porque seu cabelo tá terrível, vamos resgatar ele e eu vou passar o passo a passo completo pra você aqui. Bora lá! De qual linha que eu tô falando? Uma linha com excelente custo-benefício e que entrega realmente resultado profissional. Essa é uma linha diferenciada, que é a linha Resgate da BioStratus, é uma linha de luxo da BioStratus, que tem tudo que uma linha profissional tem e mantém um custo-benefício fantástico, que a BioStratus é mestra em fazer isso. Linhas que entregam ativos com custo-benefício, exatamente. Então, linha Resgate, essa linha, o que eu mais gosto dela é o seguinte, olha, ela tem Argan, o Argan ele entrega emoliência, nutrição pro cabelo e tem microqueratina. Essa linha, vocês vão ouvir falar muito sobre microqueratina, principalmente com relação a BioStratus, que é uma tecnologia fantástica e tem novidade chegando aí, tá? É, shampoo Resgate, tá? Isso aqui vai fazer uma reconstrução e uma nutrição balanceada no seu cabelo. Lava duas vezes o couro cabeludo com esse shampoo. Enxagou? Máscara, três minutos, tá? Também rica em microqueratinas e Argan, tá? Argan, pra nutrição, com certeza é um dos maiores e mais fantásticos ativos que nós temos no mundo, tá? Um dos mais riquíssimos é o Argan. E essa linha traz isso. Máscara meio ponta, cinco minutos, de três a cinco minutos, não precisa passar disso. Enxágua. E a técnica é a seguinte, tira todo o excesso da água antes de aplicar a máscara, enxagou 100%, o cabelo vai absorver aquilo que é necessário, aquilo que foi excesso sai com a água, condicionador pra selar a cutícula, tá? Entra com o condicionador pra dar aquela selada, pra dar aquela fechada na cutícula, sedosidade, maciez. Saiu do banho, finalização. Aí você vai entrar com esse finalizador. Gente, isso aqui é proteção térmica e proteção solar. Agora com esse sol arrebentando mamona, desbotando o cabelo, amarelando o cabelo, ressecando o cabelo. Eu tô falando desse aqui, mas não importa a linha que você for comprar. Ah, finalizador é tão importante quanto shampoo e máscara. Então, finalizador, bioestratos, linha resgate. Aonde é que eu encontro essa linha, Luciano? O link tá na minha bio, tem cupom de desconto. Corre lá, você vai comprar no site oficial da marca, certo, gente? Então, entra lá no link que tá na minha bio e peça o seu. Luciano, eu posso usar em qualquer tipo de cabelo? Qualquer tipo de cabelo que esteja ressecado, poroso, fragilizado e que precisa ser resgatado. E uma coisa muito importante, ele também tem o óleo finalizador, tá? Que esse óleo finalizador também é um óleo de argã e cártamo, tá? Tem o óleo finalizador dele fantástico também. Tá aqui a linha completa. Corre lá, não perde tempo não, gente. Não perde tempo. Você tá perdendo tempo aí com esse cabelo seu ressecado, poroso, te dando dor de cabeça, deixando a sua autoestima lá no pé. Vamos levantar essa autoestima e vamos entrar com a linha resgate.